Música Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Pandinha Game e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E é isso mesmo galera, estou trazendo novamente Far Cry 3 pra vocês Muitos me pediram nos comentários dos vídeos anteriores Pandinha, o que aconteceu? Você desistiu do Far Cry? Não vai mais trazer Far Cry pro canal? E cá estou eu aqui trazendo Far Cry 3 pra vocês Bom pessoal, pra quem não lembra, no vídeo anterior tínhamos um objetivo que foi bem difícil pra mim, confesso pra vocês Que era invadir uma base meio que de área restrita né E que o nosso uniforme aqui não adiantou muito de ajuda, não nos ajudou lá naquela missão Então agora o nosso próximo objetivo, já que cumprimos a nossa missão anterior com sucesso Agora é falar com o Sam, e ele está bem perto daqui se eu não me engano E eu espero não fazer besteira e cair por aí Ok Bom, eu vou a pé, porque eu acho que deve estar aqui perto, eu não sei Parece que ele está por aqui galera Lá embaixo E bom pessoal, eu tinha dado um tempo da série de Far Cry 3 Porque eu senti no feedback de vocês que não era todo mundo que estava curtindo a série né E eu tinha dado uma pausa só, não tinha desistido da série Porém eu sempre quis terminar ela o mais rápido possível E estou de volta com Far Cry, eu espero que a maioria tenha entendido né galera E eu acho que o Sam não está aqui perto não galera, vamos dar uma olhada no mapa Se tem alguma coisa que dá para a gente se teletransportar para perto dele, dá Então vamos usar aqui o teletransporte Vamos lá Beleza galera, já estamos aqui E o Sam está bem aqui perto né, então vamos sair né Não sei se a gente tem unição e se a gente tem... Ai meu Deus do céu, não gostei dessa arma aqui Sério, não gostei Isso sempre me faz lembrar de missões difíceis Então vamos correndo até ali o nosso objetivo Eu espero que ele não nos coloque para ir matar gente E fazer coisas que eu não gosto Porque missões desse tipo é muito difícil galera Vocês viram no vídeo anterior de Far Cry 3 né Bom, o Sam está aqui e eu não estou gostando nada disso, Sam E aí cara Oh, ele tem uma tatuagem bem maneira Beleza no bolo Tô gostando disso galera Opa Opa Oh oh Bora Sam Eu odeio missões assim galera Pô Sam, você é fogo hein cara Você é fogo hein Bora lá, temos um objetivo aqui Ué cara Eu acho que eu não deveria ter feito isso Pô Sam, você está me dando trabalho cara Mas o que que ele quer que eu faça mesmo? Desse jeito o Sam vai morrer Porque eu não sei o que que eu tenho que fazer Acho que eu tenho que vir aqui hein galera Ah, ok Oh Jesus Meu Deus Meu Deus Vou morrer Não Sam Sam Se protege cara Se protege Ai caraca Ferrou Você é louco cara Como é que você me bota pra fazer isso? Sério Caraca, vocês viram que manobra louca essa que eu fiz agora? Cara, se vira aí velho Eu vou Eu quero uma arma Caraca mano Meu Deus do céu Apaga o fogo Jason Bora Jason, apaga Cara Esse maluco velho Ah, esse cara está de sacanagem comigo velho Mano, que merda velho Que merda Eu dei uma missão assim Bora Sam Faz alguma coisa cara Mete bala nesse cara Boa garoto Pô velho Galera Está meio ferrado isso aqui né Bora Ah Sam Você é um idiota Como você não pode nem sobreviver Beleza galera Eu acho que eu já entendi aqui a missão Anda Entra Jason Cara Os comandos do Far Cry É lento Sabe Mas Eu acho que eu entendi pessoal A gente tem que Botar bomba em tudo que é lugar E Fazer de tudo pro Sam Maldito não morrer né Porque ele não me parece Ai caraca Corre Sniper Sniper Ai que saco Bora Jason Mata esses Jason não é Mata esses caras aí velho Vai desgrama Vai desgrama Morre Caraca Não é possível velho Não é possível Cara Ah não galera Tá sendo osso aqui Como é que a gente vai fazer uma missão dessa sem munição velho Vou na bala Ele vai morrer galera Ele vai morrer Filho da mãe Nosso parceiro vai morrer Porque Ele é burro Bora Bora Ele vai morrer Não Ele vai morrer Se cura aí cara Se cura aí Vamos embora Vamos embora Vamos embora Como que eu vou Vou te ajudar cara Eu tô sem munição nenhuma velho Tô sem munição nenhuma Sabe o que é Ficar sem munição Não Vocês não sabem Ferrou pandinha né Eu tenho munição não Caramba Deve ter ido dessa casinha Se vira aí cara Se vira Não não tem Ferrou galera Ferrou Pandinha tá sem munição E eu vou ter que nascer com o cabelo Na louca Apaga o fogo Caraca Apaga o fogo velho Apaga o fogo Apaga o fogo diesel Apaga o fogo Apaga 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 Entra 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 Caraca Eu tô fazendo a missão Tipo na doida mesmo Porque Explode tudo Vambora cara Só falta Um Só falta um velho Tô tentando Cara Você é louco Como é que você me faz Fazer umas coisas dessa Velho Cara Você é muito louco Velho Sai do bem Eu quero saber de vocês Bora Bora Diesel Coloca aí Bora Vaza 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 Vou morrer Por favor Bora Diesel Pega o carro E vai embora Não Não quero saber Pega o carro E vai embora Pega o carro E vai embora E agora velho Qual é o nosso próximo Objetivo Jesus amado Sam do céu Oh Jesus Vamos levar o Sam Lá galera Tipo Se eu fosse inventar De fazer Ih caraca Mas eu acho Que não é por aqui Tô tentando Eu fui pro lugar errado Eu sei Eu percebi Eu sei Eu sei Eu já tô chegando Calma Calma Não falha a missão Por favor Deu todo o trabalho Fazer essas coisas na seca Oh Jesus Oh Jesus Oh Jesus Corre 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 Eu não sou muito boa De motorista Por que você fez eu dirigir Cara Mas pelo menos A gente completou O objetivo Que era Explodir tudo Beleza 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 galera E agora Eu tô sem munição Cara Oh eu dei munição Use a sentinela Cadê a sentinela Que sentinela é essa mano Tô tentando Ah agora Eu entendi Galera Pode dizer agora Tô com as outras Parada Cura aí Jesus Oh Jesus Explode Explode Uhul Tá muito louco Isso aqui Tá muito frenético Jesus do céu Vamos lá cara Dirige aí Cadê os cara Será que você pode Dirige isso aí Cara Você bateu aí Mano Você é louco Cara Boa Já Meu Deus Ele sabe dirigir Não galera Oh GG Galera Good game Pra pangudinha Pesada é que Né cara Pesada é que Caraca Galera Vai me deixar Que boca Sacanase Mas é isso aí Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Dessa missão Nosso próximo Objetivo Vamos ver Onde é Bom O nosso próximo Objetivo Deve ser na zona Beleza É aqui galera O nosso próximo Objetivo Mas vai ficar Para um próximo Vídeo Não sei se esse vídeo Ficou curto Ou não Mas essa missão Deu bastante trabalho Confesso Na edição Vai ficar Menor Porque eu vou Tirar As partes Que eu morri Para caramba Mas eu espero Que vocês Tenham gostado Pessoal Muito obrigada A todos vocês Que tem deixado Um apoio Na série De Far Cry 3 Eu sei que muitos Ficaram cobrando A série Eu tinha dado um tempo Eu tinha esfriado Um pouco Para ver se vocês Realmente gostavam Ou não Do jogo Eu pretendo Assim que terminar Essa série Trazer Série De Far Cry 4 Mas até agora Eu não vi Ninguém Fazendo série Dele Então eu não sei Se eu poderei Trazer Caso dê Eu dou um jeito Para trazer Para vocês Beleza galera Mas se vocês gostaram Do vídeo Não esqueçam De deixar o seu gostei E se puder Também adicione Aos favoritos Isso ajuda Bastante Na divulgação Do vídeo E eu conto Com o apoio De todos vocês É o que eu sempre digo Muito obrigada A vocês que assistiram Até aqui Nos vemos na próxima Um beijo Um abraço E até mais Tchau Tchau Tchau